Gira bem ali o Bruno Silva, faz a bola chegar da esquerda, um bolão para o Felipe, Felipe de pé direito, passa para a esquerda, para o Pedro, vem gol, olha! Gol do Atlético! Gol! Pedro Botelho, o lateral esquerdo, na marca de 31 minutos desse segundo tempo, tem bandeira, homenageado os ídolos, tem sim senhor, tem gol do tipo do Atlético, bola no Felipe, um bolão para o Pedro Botelho, você vê de novo, por todos os ângulos o gol do Atlético, um foguete de pé esquerdo, defensável ou não, pegou bem demais o Pedro Botelho, um para o time do Atlético, zero para o Grêmio.